Bom, pra gente começar a nossa conversa, vamos falar sobre localização, que na minha opinião é um dos pontos mais importantes quando você vai comprar um apartamento, quando você vai escolher qual apartamento você vai morar, em qual bairro você vai morar. Quando eu falo sobre isso, eu tô me referindo não só a ponto de ônibus, que é o que muita gente pergunta, é o que muita gente leva em consideração, tá? O ponto de ônibus, ele é um dos pontos fundamentais, mas ele não é o ponto principal. Na verdade, é um conjunto de pontos que vão fazer a sua moradia ser interessante ou não. Então, quando a gente fala desse empreendimento em específico, eu tenho sim uma parada de ônibus a 50 metros do apartamento. Ou seja, se você sai cedo de casa pra ir pro trabalho, ou se você chega muito tarde do seu trabalho, ter um ponto de ônibus é fundamental. E esse empreendimento, ele vai atender a tua necessidade nesse sentido, com certeza, tá? Outro ponto que eu levo em consideração, que é super importante, é o supermercado perto do seu apartamento. Por quê? Porque geralmente nós fazemos compras mensais, mas também, às vezes, nós precisamos de detalhes. Fazer compras pequenas durante o mês em um supermercado ali perto da minha casa, do meu apartamento, pra que eu possa atender as minhas necessidades mais rápido. Então, dessa forma, ter um supermercado ali pertinho é super importante. E esse apartamento, ele tem sim um supermercado logo na esquina, bem pertinho ali da sua casa. Você vai ter um supermercado pra você fazer suas compras mensais, ou até mesmo as suas compras mais habituais diariamente, né? Compras pequenas, coisas simples mesmo. Então, nesse caso, a gente já tem dois pontos importantes. Parada de ônibus perto do apartamento. Outro ponto, supermercado muito pertinho também. Outro ponto que eu gosto de levar em consideração é a área da saúde. São coisas que todos nós vamos precisar um dia. Em algum momento, nós vamos ter essa necessidade de ser consultados por um médico, receber um atendimento, ou até mesmo a questão de um remédio, é necessário. Tem farmácia aqui pertinho? Tem sim. E, além disso, você ainda vai ter um posto de saúde disponível a três quadras do seu apartamento. Durante o dia inteiro, vai estar lá funcionando o atendimento pra crianças. Caso você precise de um atendimento pra você mesmo, lá você vai ter médicos especializados, já pra te atender nessa situação. E, talvez, vocês estejam se perguntando, tá, Flávio, durante o dia é ótimo, mas e a noite, caso eu precise, como é que funciona? E aí que entra a parte interessante desse apartamento em específico. Por quê? Porque há duas quadras, tá? Apenas duas quadras, ou seja, eu tô falando aqui de, no máximo, cinco, sete minutos a pé da sua casa até a UPA. E a UPA do Parque Potira não é qualquer UPA. Hoje, essa UPA do Parque Potira é a maior do estado do Ceará, tá? Hoje nós temos aqui uma UPA que tem capacidade pra pelo menos 250 pessoas. Até alguns jornais já chegaram a falar sobre esse número, né? 350 pessoas por dia é o número de pessoas que podem ser atendidas nessa UPA aqui do Parque Potira. Sem falar que lá você pode fazer raio-x, eletrocardiograma, você tem pediatras disponíveis pra atendimento, você tem clínico geral pra fazer ali um atendimento rápido em você e uma série de outros serviços que a UPA tem disponível pra você. Sem falar, né? Das ambulâncias de emergência que ela tem sim disponíveis ali pra atender a população da região do Parque Potira. Então, nesse caso, você vai ter aqui, perto do seu apartamento, a gente já viu supermercado, você tem farmácias, você tem parada de ônibus, você vai ter a UPA totalmente disponível e 24 horas. Já na parte de educação, a três quadras daqui você vai ter uma primeira escola e outras escolas especializadas no ensino infantil, caso você tenha um filho pequeno. Já se você já tem um filho meio que adolescente, você vai ter escolas de ensino fundamental e ensino médio também disponíveis. Tudo muito perto aqui do seu apartamento. Então, posso resumir que esse apartamento, ele faz com que a sua vida, ela seja resolvida a pé. Ou seja, se eu vou no supermercado, se eu preciso ir no posto de saúde, ou se eu preciso de uma farmácia, uma escola, ou até mesmo uma UPA. Tudo isso você vai poder resolver a pé, bem pertinho aqui do seu empreendimento. Tudo muito fácil, tá? Como eu já te dei uma explanação mais detalhada sobre esse empreendimento e o que você vai ter ao redor, agora eu quero te apresentar o apartamento em detalhes sobre planta, sobre preço e também sobre a oferta de lançamento que a construtora me liberou para te apresentar hoje nesse vídeo, tá bom? Então tem um botãozinho aqui abaixo, você vai ver a parte 2 desse vídeo. Você clicando, você já vai ser direcionado para esse segundo vídeo onde eu vou te apresentar todos esses detalhes. Então se você quer saber preço, se você quer saber ofertas de lançamento e se você quer saber também sobre a planta, sobre os detalhes, o que é que tem, o que é que não tem, é só clicar no botão aqui ao lado e a gente se encontra já já do outro lado.